Vamos ver ele, o gigante, Léo Santana, também passou ontem pela barra. E vai arrastando toda a massa, peraí, 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 peraí. E vem a calma nessa hora. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que era nesse encontro aqui, ó. O gigante, o gigante, o gigante, o gigante, o gigante, o gigante. Sabe, 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 sabe. Chiricote, mama, era assim, era assim, ó. Eu disse, gigante, 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 mamãe. Chiricote, mama, chiricote, gigante, chiricote, da na. Uma das, uma das, uma das. Máximo respeito, máximo respeito. Ô, Léozinho, para acharar.